Oi, gente linda! Vamos pra mais um vídeo do nosso especial de planners 2022-2021 abrindo mais um planner, vendo folha por folha e hoje é a loja A3 Craft Design, uma loja que vende pelo Instagram e eu tô ansiosíssima porque o pacote é todo fofinho, tá? Ela mandou aqui o meu endereço atrás, que eu não vou mostrar porque tem o meu endereço mas com papelzinho cheio de Papai Noel, todo fofinho Vamos abrir juntas este planner e ver como que ele é, tá? Tô ansiosa porque o pacote tá tão gordinho, gente Bom, vamos abrir juntas então, bora! Gente, olha que capricho, sério Impactada com este capricho Oi, Jumano, eu sabia que você estava me esperando Olha que caprichoso essa embalagem, tô passadíssima, gente Vamos abrir Ó, já vou dizer aqui antes da gente ver as páginas que tem duas opções de planner na A3 Craft Design que é a opção slim e a opção full O meu veio o kit da opção full que vem até com um odorizador de ambientes Muito, muito fofa É um planner bem grandão Acho que é o maior planner que a gente já abriu aqui De tamanho, assim, sabe? Talvez não de grossura, assim Não na quantidade de folha Mas em questão de tamanho de planner mesmo Ele é um planner bem grandão Uma coisa legal do planner da A3 Craft Design é que você pode colocar qualquer imagem que você queira aqui Você entra em contato, desenvolve a sua imagem E tem dois tipos de acabamento A fosca ou a holográfica pra capa A minha é holográfica, tá vendo? Tem uns brilhinhos e tal Você pode escolher dois tipos de acabamento pra capa também Com o estilo que você quiser Eu escolhi esse aqui, mas você pode escolher o que você quiser Enfim, dá pra você desenvolver uma arte própria ali com o pessoal da A3 Vamos abrir e ver todas as folhas juntas, vamos Bom, gente, então o planner da A3 Ele veio aqui com a bolsinha de pano Pra você levar o seu planner, né? Essa é a versão full que vem com os acessórios Então, a bolsinha de pano Aí veio com dois bloquinhos De lista de compras e to do, né? A fazer com as bolinhas pra você preencher o já feito Veio com um bloquinho que eu amei de paixão Que é esse checklist de viagens Que tem uma série de coisas pra você checar Antes de viajar pra ver se colocou na mala E é um bloquinho com várias folhas, né? Acho que uma, duas, três, acho que cinco folhas Dura pra cinco viagens Também veio uma caneta Grifar texto aqui Uma caneta da marcadora Um bloquinho de bolsa pautado Com calendário Então pra você levar na bolsa, fazer anotações Que você precise ao longo do dia E veio um odorizador de ambiente Muito fofo, muito gostoso, muito cheirosinho Vamos então abrir e ver página a página Do planner da A3 Craft Design Esse aqui é a minha capa Ela é laminada aqui, né? Eu escolhi um tie-dye no fundo E a frase que eu queria colocar Mas falei pra vocês Dá pra você colocar qualquer imagem que você quiser Se você quiser fazer um desenho E pedir pra sua capa ser com esse desenho Tá perfeito Ele é bem grandão Tem elástico de fechamento E vamos lá Abrindo aqui Tem uma coisa que... Ah, ele também vem com adesivinhos Ó, gente, esqueci também Desculpa Ele vem com adesivinhos E com um calendário E com uma régua Aqui, ó A régua É muito legal essa régua aqui Porque dá pra ela acoplar Na página que você tiver Então você coloca ela aqui No negocinho aqui, na espiral Também vem com os cardizinhos Vem com várias coisas, tá, gente? O Kit Full Ele é bem cheio de coisinhas Pra você usar ao longo do planner Inclusive os adesivinhos super fofos Então abrindo logo Já tem esse aqui que é o plástico Que eu acho muito útil mesmo Uma coisa que eu amo desse planner É que ele tem as orelhas de mês E eu acho isso extremamente útil Pra você ir e voltar Pra quem costuma consultar o mês anterior Isso é muito, muito legal De fácil visualização De fácil manuseamento Do seu planner Aqui tem uma capa O planner é todo em branco e preto Mas com uma impressão bem forte Então ele tem, parece mesmo Um livro de colorir Esse planner é indicado Inclusive pra quem gosta de colorir De desenhar Porque ele é grandão Tem bastante espaço E tudo mais Então aqui na primeira capa Temos um espaço em branco Dados pessoais Redes sociais Logins e senhas Tem calendário 2021-2022 Dicas de como utilizar O seu planner 2021 Tem controle de séries Controle de filmes E aqui metas pra 2021 Vocês estão vendo como ele parece Um livrinho de colorir mesmo? Dá pra você pintar ele todinho Bem terapêutico E aí aqui já começa o mês Então a parte inicial do planner Ela é bem curta E aí já vem pro mês A divisória Ela é bem grossa Ela tem gramatura 300 E a folha tem gramatura 120 Então é uma folha bem legal De usar canetinhas Começou janeiro Aqui tem a roda dos dias de janeiro Se você de repente quiser pintar Com o seu mood tracker Tá vendo? Ele já até te dá as legendas Então feliz, ansiosa, eufórica Enfim E até dois espacinhos Pra você completar como quiser A próxima página Tem um controle médico E aí é legal Porque isso tem todo mês Então como ele não tem Esse controle de consultas No começo Ele tem uma página por mês Então especialidade Nome e tal Aqui tem o calendário menstrual O que eu acho muito, muito legal De colocar em planner Eu nunca tive nenhum planner Com calendário menstrual Então eu fazia o meu próprio Fora do planner É muito legal já ter no planner mesmo Aqui tem um sleep tracker Que é aquele negócio Pra você controlar o seu sono Com todos os dias do mês E o quanto você dormiu E aqui tem metas, momentos E celebrações Aí entramos no calendário Um calendário aqui Geral pra você colocar O que você precisa Anotar as principais coisas dos dias E aqui temos um planejamento financeiro Aqui é legal também Porque tem um controle De cartão de crédito Pra você colocar as contas Que você parcelou Gastos fixos E gastos variáveis E o quanto você conseguiu economizar Entramos nas semanas Então as semanas Eu também Como o planner é um planner Bem grande Eu achei muito, muito legal Isso Pra desenhar Colar adesivinho Wash tape Pra quem gosta de fazer arte No planner O planner grandão Com bastante espaço Livre Ele é bem interessante Então Eu acho que esse aqui É um planner bem perfeito Pra quem gosta de decorar mesmo Pra quem gosta de fazer arte Aqui no rodapé Dos da página De cada dia No pé de cada dia Tem um controle de hidratação De frutas E de legumes Pra você também ir controlando A sua alimentação Tem três espaços Divididos em três blocos Aqui, tá vendo? Não sei se dá pra ver O pontilhado da linha aqui Mas são três blocos O dia Que você pode dividir em períodos Em temas Ou deixar um espaço Pra colar adesivinho Não sei De repente você escolhe E essa é a semana Daqui Do planner Da três Aqui em cima Tem o calendário Um controle de hábitos Recompensa da semana E gratidão Também Pra você completar Todas as semanas do mês São assim E aí Ao final do mês Tem uma página Pontilhada Pra você fazer O que você quiser Se quiser colocar anotações Fazer algum item a mais Se você quiser desenhar Colar adesivo O que você quiser fazer Tem essa página pontilhada Então todos os meses São assim Até o final do planner E ao final de dezembro Então depois do último dia De dezembro Tem folhas de anotações Que você quiser fazer Se você quiser fazer Um anotação do ano O que aconteceu No seu ano Tudo mais Aqui tem umas folhas Quadriculadas Pra você desenhar Treinar a lettering Fazer o que você quiser Também Depois tem Folhas pontilhadas Se você quiser treinar Desenhar Escrever Fazer bullet journal Também E aqui temos Último registro De 2021 A frase que marcou O meu 2021 E acabou O planner Da A3 Craft Design Folha por folha Olha que lindinha Contra capa também Com desenho de coração Um amor Este planner Gente Eu amei Eu tô apaixonada Eu achei a coisa mais linda Que eu já vi Assim Ele é grandão Tá Então ele é comprido E largo Então ele é um planner Meio que de mesa Ele funciona bastante Se você quiser deixar Em casa Mas eu achei assim Aquele tipo de planner Que é perfeito Pra quem gosta De colorir De desenhar Pra quem gosta De usar adesivo Assim Aquele planner Pra quem gosta Tipo se dedica Mesmo pro planner Então vamos lá Então vamos lá gente As especificações Do planner Botei o oclinhos Porque não decorei Vamos lá Ele custa R$209 A versão full Com todos esses acessórios Que eu mostrei Até com o cheirinho Aqui de ambiente Que inclusive é maravilhoso Que eu já espirrei aqui Mas com o cheirinho Com os bloquinhos Com a caneta Com a bolsinha Tudo aqui Com a versão full Custa R$209 Mais o frete As capas todas São personalizadíssimas Você pode colocar O desenho que você quiser Só não faz com foto Tem a capa holográfica E a capa fosca O miolo É sempre o mesmo A gramatura Das folhas É de R$120 As folhas Do miolo mesmo As folhas da semana Então lembra que eu falei Que ele é um planner Pra quem gosta de desenhar De fazer lettering Então essa gramatura Mais alta aí Evita Com que as canetinhas Transfiram pro outro lado Também O que é excelente E as divisórias Que são bem grossas Assim com a binha Com o mês Elas tem gramatura 300 Então 200 folhas Com gramatura 120 E as divisórias Com gramatura 300 Parabéns aí Essas gramaturas Estão ótimas São 15 dias Pra produção Do seu planner Porque você vai Montar do jeito que você quiser Com a imagem que você quiser E com a letra que você quiser São 15 dias Pra produção E temos o cupom O cupom JU10 Dá 10% De desconto Nos planners A 3CraftDesign Vende pelo Instagram Vou deixar aqui O arroba E também vou deixar O contato Aqui na caixinha de descrição E é isso Gente Eu achei o planner lindo Achei super legal É bem parecido Inclusive com o planner Que eu uso esse ano Então estou bem familiarizada Eu adorei o que vem nele Na versão full Vem os adesivos Vem a régua A régua inclusive Dá pra colocar na espiral Eu adorei Gente Eu achei um planner Lindíssimo Ele parece super resistente As folhas São super grossas Então assim Uma delícia Esse planner aqui É um planner Pra ter e amar mesmo Eu adorei Achei incrível Está de parabéns A 3CraftDesign Maravilhoso E é isso gente Me contem aqui embaixo O que vocês acharam Desse planner Se vocês gostaram Se vocês gostam De planner com divisória Com abinha Com mês Se vocês gostam De ter ali O bolsinho de plástico Também A réguinha Me conta Tudo aqui nos comentários Me conta também O que você está achando Desse especial de planner Se você não viu Os outros vídeos Assista já Vou deixar na tela E na caixinha de descrição Eu espero Que vocês tenham gostado Deixa o seu joinha aqui Que vai me fazer Muito feliz Se inscreve no canal Pra não perder Os próximos vídeos E a gente Se vê na próxima Beijos gigantes No coração E fiquem bem